ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Ônibus desgovernado invade terreno, destrói casa, bares e carros na Zona Leste e deixa uma pessoa ferida. Jovem que morreu em acidente na Avenida das Torres é sepultado em Manaus. Em Parintins, criança de 8 anos morre vítima também de acidente de trânsito. Na Câmara de Manaus, vereadores aprovam reajuste dos professores em meio a protesto. Suspeita de bomba em escola na Zona Leste da capital deixa moradores trancados por mais de 5 horas. E ainda no dia do rock, você vai ver, ele é mais que um ritmo, um estilo de vida para muita gente aqui em Manaus. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um ônibus desgovernado invadiu um terreno e destruiu parte de uma casa e dois bares na Zona Leste da capital. Foi na manhã de hoje no São José 1. Uma pessoa ficou ferida. Foi nesta curva no São José 1. A área precisou ser isolada pelos peritos. Horas depois do acidente, quem teve prejuízo ainda tentava entender o que havia acontecido. Segundo moradores, o motorista descia essa ladeira quando o freio do ônibus falhou. Ele perdeu o controle da direção, não conseguiu fazer essa curva e aí não houve alternativa, se não seguir direto e parar naquele terreno. E ele veio buzinando todo o tempo, buzinando, buzinando para sair da frente porque o carro estava sem freio. Chegou na curva, não deu para ele fazer a curva, ele jogou o ônibus aí dentro. O ônibus destruiu parte dessa casa e a estrutura dela ficou comprometida. O prejuízo foi muito grande. É louco, eu não sou daqui, eu vim para cá, vendia churrasco, vendia peixe, acho que ela daria para me comprar essa casa. O filho de Dona Maria estava na casa e dormia no momento do acidente, mas não chegou a ficar ferido. Na parte da frente funcionava um bar que também foi atingido. Móveis e eletroeletrônicos quebraram. O ônibus ainda bateu em outro bar e destruiu três carros. Uma mulher ficou ferida e foi levada para o hospital. O estado dela está tranquilo, entendeu? Está tranquila, está passando por exames agora e estão avaliando para ver como é que ela vai ficar aí. Apesar do ônibus estar adesivado com o símbolo da prefeitura, ele teria sido vendido para uma empresa particular. O dono, que preferiu não gravar a entrevista, prometeu pagar todos os danos. Esse não é o primeiro acidente nessa curva do São José. A ideia é que nós possamos fazer uma barreira de concreto aqui, uns pilares de concreto, para que se houver de novo algum tipo desse tipo de acidente, evitar que não passe aí a barreira e não faça nenhuma vítima. Por sorte, os bares estavam fechados. Um laudo dos peritos vai dizer se houve ou não falha no freio do ônibus. Foi enterrado hoje o corpo do universitário que morreu em um acidente de trânsito na Avenida das Torres no fim de semana. Ele era um dos fundadores da torcida organizada Nassa Jovem. Familiares, torcedores e a diretoria do nacional prestaram homenagens ao universitário Mauro Fernandes, de 21 anos. Mauro estava com o irmão Matheus Fernandes, de 19 anos. O acidente aconteceu no fim da tarde desse domingo, na Avenida das Torres. Eles ficaram presos entre as ferragens. Pelo que nós soubemos, que ele foi tentar desviar de uma moto, né? E nesse tentar se desviar da moto, ele perdeu o controle do carro, né? Bateu e foi um pouco forte. E ele veio falecer, né? Tudo indica que ele estava indo para a sede, no caso, sentido, né? Centro. E o horário era do jogo, no caso. Os amigos lamentaram a morte do estudante. O Mauro era um rapaz muito alegre. Tipo assim, todo jogo, antes, ele mandava uma mensagem para cada membro, convocando para ir ao jogo. E sempre recebia a gente com um sorriso no rosto. Essa era a marca registrada dele, né? A outra vítima desse acidente, Matheus Fernandes, continua internado com suspeita de fratura na região cervical. Mas o quadro dele é estável. Em Parintins, uma criança de 8 anos morreu vítima de acidente de trânsito. O estudante Micael Pereira Carvalho, de 8 anos de idade, morreu neste final de semana no Hospital Padre Colombo, vítima de acidente de trânsito. De acordo com a família, o menino foi atropelado na rua Fausto Bucão, bairro de São Vicente de Paulo, zona oeste de Parintins, por um motociclista supostamente em alta velocidade. O garoto estudava na Escola Municipal da Paz e voltava a pé do arraial de Nossa Senhora do Carmo, acompanhado do pai, Raimundo Lima de Carvalho, e da mãe, Marisete Silva Pereira, e de outros três irmãos, quando o acidente aconteceu. A gente vinha andando, né, aí, chega bem perto do posto, aí aconteceu o acidente, né, aí pegou ele por trás, meu marido, agora a moto vinha sem farol, sem uma luz, no escuro ainda, aí pegou ele por trás, aí quando eu acordei, que eu levantei, eu vi meu filho caído no chão, com sangue na boca, no nariz. O acusado é Carlos Eduardo Brandão, 32 anos, que estava dirigindo uma motocicleta Twister Preta. Ele foi apresentado na terceira delegacia interativa de polícia. A informação que a polícia militar nos deu foi que a criança se soltou das mãos do genitor, só que é um caso que a gente tem que investigar melhor, ouvir mais pessoas, né, para comprovar se realmente foi isso ou não. Mas o procedimento foi feito e o cidadão está à disposição da justiça. Uma mulher foi assassinada com três tiros no início da tarde de hoje, na comunidade Lago Azul, em Santa Etelvina, na zona norte da capital. Os moradores disseram que viram um casal fugindo a pé do local do crime. Até o momento, a vítima não foi identificada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Daqui a pouco, o pai é preso depois de espancar filho de um ano no interior do estado. E ainda, vigilantes fazem protesto contra demissões em instituições do governo. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho